Bom, hoje começa uma série nova, um guerra novo, uma origem, eu diria. O Naruto ser origens, né? Guerra, no caso. Você já viu que eu sou um anãozinho? É, você é do meu tamanho, mano. Não, você é o maior. Deixa eu ver um bagulho, calma aí. O quê? Nossa, todo mundo... Adivinha qual dos três de cabelo rosa é o tecido? Apenas dois não tocam a mesma estratégia, velho. Quê? Adivinha quem dos três cabelo rosa quer cada um. Quem que é você? Quem que é cada um? Ah, você é o mais feio. Eu sou. Ô, peraí, mas... Meu Deus. Peraí, mas quem me confere teve cabelo rosa aqui, mano? Esse aqui é o Drunk, certeza, porque ele finge ser da Katsuki, só que ele é noob. Ah, não, né? Esse aqui é o Kahn. Acertei os três? Acertei os três. Caraca. Ó, é o seguinte, esse... Eu só não entendi por que copiaram o meu cabelo rosa. Ó, esse guerra aqui vai ser bem diferente. Eu pinto o cabelo rosa e o terceiro. Eu fui primeiro, hein? Ok, eu sou o original. Meu Deus. Mas então, falando, esse guerra aqui vai ser o guerra mais diferente, tá deixando bem claro. Por quê? Porque ele vai ser basicamente, tipo, ninguém vai ter nome em cima da cabeça, então você não vai saber quem você tá matando. Ao menos você olha o chat, tá ligado? Bom, se alguém matar com cabelo rosa, ou é o Kahn, ou é o Drunk. É, então, eu vou saber já. O bom é que tem o Crazy aqui, mano. Dá pra muito saber. Eu ainda não me criei. Não, o Crazy não se criou. Ah, tá. É porque eu não sei, tipo... Não, não, sei mesmo. Vocês me recomendam como pra eu se criar. Eu nunca joguei isso. Não, se criou, a gente não pode falar. Qual clã? Qual clã? Cria... É, que essa é a Jean Crazy, é massa. Olha, nasado, eu ajudo vocês, tá vendo? Não, não pode, não pode falar nada, mano. Você vai ter que se virar agora, velho. Bom, no 3 tá valendo, boa sorte. Como eu falei, isso aqui é um origem, então... É o mod de Naruto C, não é addon, não é nada. E aqui o PVP vai comer solto. Eu recomendo muito pra vocês tentar evoluir rápido, mano. Porque anoiteceu, vai ser só porradão. Beleza? Oi, Ness, é? Falou, Zé. Falou. Não sei. Falou, galera. Pô, lascou, rapaziada. Eu não sei jogar isso daqui, mano. Qual clã é você? Eu vou morrer de queda. Ai, socorro, tropa. Eu não sei me criar. Como você joga isso? Tá, isso vai ser divertido, eu acho. Porque pelo fato de eu não souber jogar, vai ser divertido. Tá, como tem alguém aqui do meu lado, eu não vou querer me criar, tipo, perto de outras pessoas, tá ligado? Porque senão eles vão ver que eu tô com a roupa do Rock Lee. Cada um tem a sua roupinha e a minha é do Rock Lee, tá ligado? Então, bom. Eu vou subir ali no cima do Hokage e vou me criar lá. Ai, velho, Creeper. Um monte de Creeper, socorro. Tá, beleza. Ah, tem mais Creeper aqui, velho. Por que tá cheio de mob no Hokage? Hokage era pra ser um lugar seguro. Protegido. Beleza. Tá, agora eu tô aqui. Estou aqui, firme e forte. E vou me criar, galera. Por favor, mano. Eu vou me criar como Tirra, porque eu sempre sou o Tirra humano. Humano? Mano, que desgrito é essa, mano? Tá, só dá pra ser humano. Ayr. Uh, sem skin, galera. Isso, sem skin. Default? Não, não. Custom skin. Aê, moleque. Ayr. Isso, custom Ayr. Vamos ver desse jeito dos presets. Deixa eu ver. Tem um cabelo da hora. Esse é o cabelo que usa o DragonBlock. Mano, eu vou usar o do Cucu, só de meme. Eu vou usar o cabelo do Cucu no bagulho de Naruto, mano. Adulto, não. É, Tim. Você, Tim. Tem shield? Ah, você, Tim. Aqui. Mano, eu não sei nem como eu vou me criar, velho. Não tem como mudar isso. Ah, ó. A boca. Não muda em nada. Pô, galera. Não muda em nada. Ah, muda aqui umas coisinhas assim, ó. Sei lá, rapaziada. Não tem nem o que eu tô fazendo. Meu Deus. Meu amigo. Não tem nem o que eu tô fazendo. Meu Deus. Acho que eu vou ficar com o olho 1 mesmo. Ficar com o olho 1. Tá maluco. Uh, esse é a cor dos olhos. Não, mas se bem que o olho 5 tá legal, né? Vamos ver. Vou ficar com o olho 5 mesmo. Peinhão. Tipo Chakra. Tipo Chakra. Oh, o Hyuga. O Uchiha. Mano, acho que o Hyuga vai ser melhor, velho. Mas, ó. Da mês de 27. Da mês de 28. Tá. O Uchiha. Accept. É isso, galera. Eu sou o Chakra. E eu não faço a mínima... Não! Creeper! E eu não faço a mínima ideia de como se joga Dragon Block. Não, Dragon Block não. Naruto C. Caraca. Naruto Block. É isso, galera. Eu não faço a mínima ideia de como se joga um Naruto Block. Mano, galera. Eu tô perdido. Vocês vão ter que me ajudar, velho. Bom, isso aqui é o divertido de Guerra de Java, tá ligado? É que eu não sei de nenhum mod, mano. Isso é muito legal. Não sei por por que eu vou ficar me seguindo, mano. Que otário. Eu vou abrir o Lucky Block aqui pra quebrar aqui, tá ligado? Porque eu sei que eu vou quebrar esse negócio. Eu tenho o Sharingan. Oh, eu tenho o Sharingan, mas eu não sei ativar. Tá, eu quero quebrar. Hum, a Lucky Poach provavelmente não pode usar, né, velho? Tá, vamos quebrar. Oh, meu Deus do céu. Destrua tudo. Mano, eu tenho sorte até quando eu não quero ter sorte, mano. Caraca, eu tenho sorte até quando eu não quero ter sorte, galera. Eu quero ter azar e tenho sorte, mano. Eu sou uma pessoa muito surturão nos Guerra, velho. Tá, mas tá bom. Vamos abrir mais Lucky Blocks que em algum momento vai explodir. Eu acho. Oh, Deus. Não, não. Vamos ver se eu tenho força aqui. Toma, toma, toma. Eu não tenho força, não. Eu achei que eu tinha força. Saia. Nossa, eu achei que eu ia ter força aqui, mano. Ah, achei a descida. Nossa, eu tô muito perdido, velho. Meu Jesus amado. O cara acabou comigo, mano. Olha a minha boca, mano. Olha a minha boca, mano. O personagem é muito feio, galera. Meu Deus, eu não sei nem criar um personagem de Naruto, cara. Meu Deus, essa senhora. Beleza, peguei já. Mano, peguei umas coisas aqui de doido, galera. Tá. Eu quero pegar cap, pelo menos. Só que aqui no Java é mais difícil pegar cap, tá ligado? Pronto. Não levo dano. Nada, Ab, vence. Nenhuma Lucky Block vence Crazy 1007. Porque eu sou um homem das Lucky Blocks. Eu saio abrindo, sem medo, ressentindo o perigo e o caos. Não, essa daqui me mata sim, cara. Calma, para lá, para lá. Calma aí, não tem um porquê. Mais aqui um baú. Pronto. Aê, falou, tropa. Meu Deus do céu. O que é isso aqui do quê? Saia! Mano, eu vou morrer. Aqui, falou. Calma. Só para sair daqui. Beleza. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar com esses efeitos. Tá, cinco minutos. Meu Deus. Sai. Sai. Beleza, saí. GG. Tá, GG. Mano, isso daqui deve ser parecido com o Dragon Block, mano. Como isso daqui deve ser parecido com o Dragon Block, é bom pegar e fazer as quests, mano. É isso. E ir melhorando meus atributos. Eu acho que fazendo quests eu melhoro meus atributos, cara. Então eu vou aproveitar e vou fazer o máximo de quests possível, velho. Tá, eu acho que eu já consegui despistar ali os bichos. Só que o Wink nesses mods aqui precisa de muito, mais de muito, de muita comida, tá ligado? Eu estou invisível. Vou aproveitar que eu estou com esses efeitos aqui. Cara, Create o... Welcome to Naruto C. Next. Ah, bioma Plains, mano. Qual bioma é isso daqui? Isso daqui não é Plains, não? Cara, isso daqui é Plains, velho. Isso daqui é Plains. Isso daqui é Plains. E aí? Isso daqui é Plains. E aí, tropa? Como eu vou fazer? Isso daqui é Plains. Isso daqui é Plains, tropa. Isso daqui é Plains. Tô ligado que é. Galera, eu estou fora da vila. Acabei de fazer a primeira missão porque aqui é Plains, tá ligado? Então, olha aqui, ó. Estou Protective e peguei 129 TP. A segunda missão... Nossa, tem que ir Rufus e Florent. Só que o PP eu acho que já está on pelo fato de já estar de noite. Então, eu vou voltar para a vila, tá ligado? Vou deixar os bichos aqui... É, por que eu estou matando os bichos, né? Vou deixar os bichos aqui me matar e eu ir limpando meu inventário. Porque tem que ficar indo para a biome. Eu acho que não pode ficar fora da vila. Então, bom. Vou deixar os bichos me matar aqui. Aí, rapaziada. Morri já. Vou colocar minha armadura e já vou me equipar, mano. O problema é... Eu não sei no que eu upo. Nossa, 10 de... Nossa, 200. Vou colocar 15 de STR. Na real, eu poderia colocar tudo em STR, né, mano? Vou upar só... É, e um DEX. Tá ótimo, tá ótimo. Tá desse jeito que eu estou, tá ótimo. Na real, eu acho que eu vou estar muito fraco. Muito, muito, muito fraco. Porém, galera... Sei lá, mano. Sei lá, galera. Eu ia falar sei lá mais uma vez, né, mano? Eu não faço ideia de como eu vou jogar isso aqui, mano. Nossa, o Mizuki aqui. Tem que matar o Mizuki ali. Nossa, acho que é o T-Sig ali, mano. Sei lá. Nossa, mano. Esse negócio de ficar achando o biome é ridículo, galera. Porque ele está em um mapa fechado. Ele está em Konoha, mano. Então, isso acaba sendo muito ruim, cara. Nossa, é. Mas eu acho que eu já estou com um pouco de força, ó. É isso. Porque eu estou matando os bichos mais rápido. Deixa eu subir o meu chakra também. Acho que se eu subir o meu chakra, pode ser algo bom. Eu queria saber ativar o meu Sharingan, mano. Ou liberar o meu Sharingan. Eu não faço ideia de como faz isso, velho. Pô, vocês têm que me ensinar a jogar Naruto C, mano. Eu nunca joguei Naruto C na minha vida, velho. Porque eu sou um player modinho. Eu sou Nutella, mano. Só sei jogar Adam. Então, eu só sei jogar Adam, cara. Isso acaba sendo ruim. Sei lá, velho. Não é onde eu me destaco na asada, mas que eu vou tomar porrada. Vai ser porrada atrás de porrada que eu vou tomar, mano, aqui. Tá, mas eu quero encontrar alguém, mano. Será que os doidos já vão, tipo, lutar no primeiro episódio, velho? Vamos ver. Então, será que os doidos já vão lutar, velho? Uh, os caras deixam ouro para trás, hein? Ouro é legal, ouro é legal. Pegar esses ourinhos assim, mano. Uh, é da hora, hein? Porque aqui nessa versão, a capa é craftável, mano. Isso daqui é maçã, será? Vamos ver se é maçã. Não, é cabeça de Steve. Nossa, eu achei que era maçã. Eu me iludi. Caraca, como eu fui tonto agora, velho. Beleza, vamos pegar agora aqui. E já vou fazer uma crafting table, velho. Porque, mano, se eu pegar maçã, eu já transformo em maçã dourada. Vamos até me maçã do cap. Então, esse aqui vai ser bem útil, velho. Bom, pelo menos a estratégia tem dia. Eu acho, né? Eu acho que todo mundo já está mais forte do que eu. Vou mandar bem real. Acho que todo mundo está mais forte do que eu, mano. Mas fazer o que, galera? Ai, o que... Porra, quebrei aqui, mano. Eu sou muito burro, velho. Beleza, já vou pegar aqui os negócios. Sai fora. Aí, pronto. Eu não sei porquê, mano. Mas algo me diz que Ryuga é melhor do que o Tiha, mano, no começo. Porque todo mundo, quando eu assisti os vídeos, começava de Ryuga. Só que de Naruto C, eu assisti poucos vídeos, né? Que nem Dragon Block, tá ligado? Dragon Block eu assisti muito vídeo. Então, eu já sabia que, tipo, algumas coisas. A base do Dragon Block, eu já sabia. Agora, do Naruto C, mano, eu não sei de nada, pivete. Mas de nada, nada, nada mesmo, mano. Vamos ver quantos blocos eu já juntei. Tá, já juntei também seis blocos, mano. Com nove, se faz uma cap. Mas nessa versão, a cap não é tão forte assim, não, tá? Não é que nem no Bedrock, que te deixa invencível e etc. Eu estou aqui na minha casa, a casa dos oitios. Será que será que tem? Tem maçã aqui? Não, não tem maçã. Não é que nem aqui a casa dos oitios. Mano, eu vou derrotar todos esses porquinhos, velho. Quero pegar comida, pô. Mas eu vou derrotar aqui esse daqui antes, mano. Normal. Aê. Foi mal. Quero carnezinha, sai daí. Eu vou deixar o Villar de vivo. Pronto, deixa o Villar de vivo. Pronto. Falou, falou. Deixa o Villar de vivo. Nossa, ganhou ponto só de fazer isso. Toma mais um aqui em decks. Já era. Agora eu tenho 14 carnes, mano. Mano. Ai, eu não sei o que eu faço, velho. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se a galera está na vila. Eu não sei se eles estão fora da vila. Eu literalmente estou perdido. Perdido no Naruto C, velho. Eu não sei nem fazer Jutsu. Cara, como será que eu aprendi Jutsu aqui, mano? Será que tem que contratar o NPC, velho? Pô, que nem Dragon Block. Tipo, o Rasengan você tem que contratar com o Naruto. E etc, mano. Será que é assim? Pô, se for assim é da hora. É massa. Mas eu tenho que notar quanto Mizuki, mano. Mas... Umers de Florent, velho. Meu Deus do céu, mano. Que loucura. Ficar procurando bioma aqui em Konoha. Ah, tem um doido aqui. Será que ele vai me precisar de mim? Não sei. Correu. Ele é Ryuga. Sei lá o que ele está fazendo. Não, ele é Ryuga. O que ele está fazendo ali, eu não sei. Bom. Ele vai vir para cima de mim, velho. Vai! Nossa, que otário. Ele vai vir para cima de mim mesmo. Acho que só pode bater na mão. Então vamos. Será que é o Ine? Não, não é o Ine. Nossa, mas ele está bem lagado, velho. Ah, mas eu não vou morrer no primeiro episódio, não. Toma. Morrer ou não vou, não. Morrer ou não vou, não. Não vou morrer, não. Toma. Toma. Ele já... Ah, comeu pão, né. Porque aqui pão serve como capo, mano. Beleza. Ele está com o Biakugan ativado. Ele está com o Biakugan ativado. Toma. Mas eu estou batendo muito nele, mano. Estou batendo bem mais do que ele está batendo, velho. Está comendo, eu vou comer também. Está comendo, eu vou comer também. Aqui, o que eu estou vendo é que... Ah, carne regera mais do que pão, mano. Mas eu acho que eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, mano. Está com o Biakugan ativado, mano. Morri. Morri. Ele está com o Biakugan ativado. Isso que é ruim, mano. Biakugan ativado, galera. 3 de vida, mano. Toma. Mas o bom é que eu compro bem mais do que ele. Eu quero ver. Eu quero ver para que eu morri, mano. Eu quero ver para que eu morri, velho. Ah, é, galera. Não tem chat. Eu não consigo ver para que eu morri. Mano, eu queria saber como ativa aqui o... Mano, acabei de morrer, velho. Não é o XC. Por que ele está batendo? Mano, acabei de morrer, velho. O cara está trouxa? Acabei de morrer, mano. Mano, no Dragon Block, isso daqui fazia alguma coisa, mano. Só que no meu... Putz, será que é comprando super forma, velho? Deve ser comprando super forma, galera. Nossa, como é comprando super forma aqui? Ah, 250 de TP, rapaziada. É o Sharingan, mano. Caraca, ele já deve ter juntado TP, velho. E eu já tinha para comprar o Sharingan. Eu fui imbecil, mano. Eu fui burro, mano. Nossa, eu paguei de burro, galera. Meu Deus do céu, cara. Eu paguei de burro. Galera, eu percebi que o esquema vai ser eu sair da vila e me tornar um ninja renegado. Mentira, mas sair da vila e fazer missão, tá ligado? Pô, eu peguei já algumas madeiras aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer isso daqui, ó. E aí já pega mais, ó. Aí eu faço assim, ó. E coloco, ó. Entendeu? Aí, ó. Eu vou sair da vila, velho. A vila não é um bom lugar pra mim. Eu só posso ser forte fora da vila. Infelizmente. Eu vou atrás do Orochimaru. Não, mentira, galera. Eu sou o Tiha, mas eu não sou o Sasuke, não, velho. Agora eu sou o Tiha peladão, mano. Cara, foi ridícula a forma que eu morri. Porque, tipo, eu não sabia, tá ligado? Ai, tô me dando de queda. Esqueci do dano de queda. Será que aqui já conta a missão? Não conta a missão, cara. Se eu fazer essa missão só, eu garanto que eu consigo liberar o meu Sharingan. Eu quero liberar pelo menos o meu Sharingan hoje, tá ligado? Se eu liberar o Sharingan hoje, mano, eu não vou sair tão atrás. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti